Fernando Garcia, direto de Marília, com detalhes do assassinato do Adão, lá na cidade de Paraguaçu Paulista. Fernandão, tá presa a assassina ou não? Tá nada, Rodrigo. A polícia ainda está à procura dela, viu? Ela é considerada furagida. Essa confusão começou por volta das 8 horas da noite, lá na Vila Marim, na cidade de Paraguaçu Paulista. Uma discussão violenta entre o Adão, o Adão Flávio, e a sobrinha da esposa dele. Inclusive, gritando, dedo na cara, palavrão, enfim, os ânimos muito inflamados. A esposa do Adão interveio, separou a briga, recomeçaram de novo com discussão. Eis que ela pegou de uma arma um revólver e atirou duas vezes contra o Adão. Um dos tiros acertou a vítima na testa. Inclusive, o Adão ficou caído ao meio fio, aguardando o socorro que veio. Veio rápido. Inclusive, ele foi levado para Santa Casa de Paraguaçu Paulista e, diante da gravidade dos ferimentos, foi trazido aqui para o Hospital das Clínicas, para onde são encaminhados os casos mais graves e de periclitação à vida. Só que aqui no Hospital das Clínicas, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem fizeram de tudo, mas não conseguiram salvar a vida do Adão Flávio, que acabou não resistindo a este grave ferimento. Região da cabeça, né, Rodrigo? É bastante complicado, né? Muitas vezes, quando sobrevive, fica com graves sequelas, enfim, mas não deu para salvar. Agora, a polícia, Rodrigo, está investigando toda essa situação, a motivação da discussão, de onde veio essa arma, de quem era essa arma, se ela pegou ali, se estava com ela, se ela emprestou de alguém, quem é esse alguém e também onde está essa moça responsável por esses disparos, pelo menos suspeita de praticar esses disparos contra o Adão, que acabaram tirando a vida dele aos 43 anos de idade.